Fala tchutchucos e tchutchucas! Parece tchutchuco mais uma vez aqui nesse canal trazendo pra vocês hoje mais um vídeo e hoje um vídeo super legal, super diferente então eu fiz um vídeo com uma seleção de imagens, cartazes, fotos da internet só que ele ficou um pouco longo, aí eu dividi ele em alguns pedaços esse que vocês viram esses dias tem quatro imagens aí os meus comentários, minha filha também comentando minha filha tá junto comigo nesses vídeos e agora eu vou postar outros pra vocês não sei quantas imagens, porque eu quero deixar um vídeo também não tão longo pra gente poder bombar esse canal e deixar ele bem divertido mas agora mais uma sessão de algumas imagens pra vocês e é isso, muito obrigado por acompanhar os vídeos por curtir o canal do Parácio Tchutchucos deixe o seu curtir, se inscreva no canal ative também o sininho das notificações que sempre nesse canal teremos vídeos aí pra você se divertir obrigado gente! vamos pro próximo vai é... é... eu não sei, só sei que colocar o nome desse é muita criatividade tem mais, será? vamos ver o próximo contém glúteos você sabe o que é glúteos? hã? glúteos? é glúteos é glúteos não, glúteos é essa parte do bumbum aqui são... o bumbum chama glúteos aí a foto tá assim ó... todos os produtos desta mesa contém glúteos em sua composição ou seja, parece que é uma padaria são tipo pães de bumbum todos eles tem bumbum na composição eu acho que é isso porque glúteos ai meu Deus eu queria que a pessoa queria escrever glúten né mas eu não sei por que cargas d'água escreveu glúteos próximo cuidado com a voltagem é o título o que será que é? hã? cuidado com a voltagem centi-dez 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 sabe o que que é isso? centi-dez agora entendi porque no Brasil tem a voltagem 220 e tem essa também ó centi-dez senti-dez que engraçado você viu algum vídeo de alguém do youtube? hã? centi-dez era só colocar um, um, zero pronto, resolvia não, a pessoa tem que fazer mais difícil mais difícil sem-dez então pessoal esse foi o vídeo de hoje aproveite deixe um curtir se inscreva no canal ativa o sininho das notificações pra que a gente sempre se encontre aqui com vídeos bacanas pra gente se divertir beleza? se você ainda não é um tchutchuco se você ainda não é uma tchutchuca clique agora mesmo nesse botão aí inscrever-se e vencer um tchutchuco vencer uma tchutchuca beleza? beleza? Tchau, tchau.